Me Conheces Me Amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o Teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que Te ama Tudo que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar Meu Pai Coisa minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo que eu preciso Está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me ama Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o Teu servo Só apenas o Teu servo Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que Te ama Tudo que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar Meu Pai Coisa minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo que eu preciso Está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Eu me fazendo Eu me fazendo Eu me fazendo Duqueza minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Vou ver em Tua bênção, meu Pai Tudo que eu sou vai para Ti Vivo só pra Ti Vivo só pra Ti